Olá, tudo bom com vocês? A gente vai dar continuidade à nossa última aula e o nosso assunto de hoje é sobre consumo consciente. Vocês lembram que na última aula eu expliquei para vocês o que é consumo e o que é consumismo. Vamos só dar uma pincelada para a gente relembrar. Consumo é quando a gente utiliza algum serviço de necessidade da gente, tipo água, luz, comida. É uma forma de consumo, porque são coisas necessárias. Escola, dentista, médico, farmácia, são coisas necessárias, coisas que a gente necessita daquilo para sobreviver, são coisas básicas. Então isso é consumo. consumo e consumismo. Consumismo é tudo aquilo que a gente usa em exagero sem precisar. Então para entender mais ou menos o que é consumo consciente, a gente primeiro vai ter que entender, ou melhor, relembrar o que é desejo e necessidade, para poder ter um consumo consciente. Vamos lá? Necessidade. Gente, lembram que eu falei para vocês que necessidade o nome já diz. É tudo aquilo que a gente necessita. É tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. A gente precisa de água para sobreviver. A gente precisa de escola, precisa de alimentação, de luz, de moradia. Isso tudo são coisas necessárias. Para ter uma ideia, coisas necessárias são aquilo que a gente não tem como pensar se vai querer ou não. A gente não tem essa opção. Simplesmente a gente tem que acatar e pronto. Porque são coisas necessárias, coisas que a gente precisa. Como vocês estão vendo aí nessa figurinha. Essa maçã, ela representa necessidade. Porque é o que a gente precisa para comer. Não é verdade? Representa um alimento. É uma coisa que alimento a gente não precisa. A gente não precisa da alimentação para sobreviver. Então é algo necessário. Já essa outra maçã, essa outra figurinha, também não deixa de ser uma maçã. Mas aí, nesse caso, ela é um desejo. Por que ela é um desejo? Porque essa maçã aí, quem conhece bem, ela representa o símbolo da famosa marca da Apple, que é a marca dos iPhone. Um iPhone é desejo ou é necessidade? É desejo, né gente? Porque a gente não necessita de um iPhone para sobreviver. Se a gente poder ter um telefone melhor, a gente poder ter um telefone melhor, aí a gente compra. Não que porque não é necessidade que você não pode comprar. Pode. Porém, a gente tem que ver o que é realmente de curto prazo, o que a gente precisa e o que a gente pode deixar para depois. Que é o caso dos desejos. Os nossos desejos, a gente pode deixar eles um pouquinho para depois. Para quando a gente estiver podendo. Por enquanto, o que a gente deve visar é as nossas necessidades. Que é o caso do que a gente está vivendo agora. A gente está no meio de uma pandemia. A gente tem muito que olhar o que é desejo e o que é necessidade. O que a gente realmente está precisando e o que a gente quer. Então, a diferença entre desejo e necessidade é isso. Necessidade é tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. E desejo é apenas sonhos, vontades, coisas que a gente quer, mas não precisa. Entendeu? Então, revendo isso sobre desejo e necessidade, a gente tem um consumo consciente. Para a gente ter um consumo consciente, a gente tem que saber a diferença entre os dois. A gente sabendo a diferença entre os dois, dá para consumir consciente. A gente vai comprar um produto, a gente para. Eu necessito desse produto ou eu quero esse produto? A gente sabendo essa diferença, a gente vai conseguir comprar consciente. Vendo essa tirinha aí embaixo do consumo consciente, a gente vê que no primeiro quadrinho da tirinha, a criança está assistindo televisão e na televisão ela fala que é o que está na moda no momento. Ele fala que está na moda, é bota e sai a xadrez. No segundo quadrinho, a criança já, porque falou na publicidade, na televisão, na propaganda, falou que estava na moda a isla, ela foi lá e comprou. Mas ela não viu se ela estava realmente precisando ou não. No dia seguinte, no próximo quadrinho, no terceiro quadrinho, ela estava já com as roupas que ela tinha comprado, novamente assistindo televisão e na televisão falava que passou numa propaganda falando que o que estava na moda agora era bota de cano curto e mini saia. Então, vocês vão observar a imagem, que essa imagem vai estar na atividade de vocês e vão responder umas questionzinhas para mim. Só em observar essa imagem, a gente vai perceber se essa criança tem um consumo consciente ou não. Vocês vão ter duas imagens para observar. Essa e essa próxima aqui, que a gente vai dar uma olhada agora. Nessa próxima, a gente tem o Cebolinho e o Cascão. Quem é que não conhece essa dupla, né, infalível? Nessas duas imagens, na primeira imagem, Cascão, ele mostra para a Mônica uma mochila, que é uma mochila legal, que tem muitas coisas, ela é ótima para viajar e tal. E ele, e na segundo quadrinho, a Mônica pergunta para ele, fala assim, eu nem sabia que você ia viajar? Aí ele pega e fala que não, que não vai viajar. Então, ele não comprou a mochila, porque estava precisando. Ele comprou por simples desejo, ele não teve um consumo consciente. Então, gente, eu quero, na atividade que eu vou passar para vocês, que vai estar no site do Vera Cruz, na área do aluno, eu quero que vocês observem essas duas, essas duas tirinhas e respondam a atividade para mim, certo? Um super beijo e até a próxima. Tchau!